Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do programa Minha Casa Minha Vida, que conforme o Lula havia dito, agora vai oferecer imóveis de valores um pouco maior, até 350 mil reais para pessoas da classe média, que ganham até 8 mil reais por mês. Isso pode parecer uma coisa boa, claramente o Lula está querendo agradar aquela faixa de eleitorado que não gosta do Lula. Só que a parte que ele não está contando dessa história é que esse dinheiro vai vir do bolso do próprio trabalhador. Inclusive do trabalhador que não está comprando imóvel, o seu FGTS vai render menos agora. E além disso, também vai ter ali a conta de luz sua que vai vir mais cara para bancar. E isso, eu estou falando a sua mesmo, a minha também, é de todo mundo. Mesmo quem não está comprando imóvel, vai pagar mais caro na conta de luz para poder bancar o imóvel da classe média do Lula. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fedeu, mas não fui eu, gerador de lero-lero de imposto do Lula e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O novo teto do Minha Casa Minha Vida subiu para 350 mil reais no Brasil todo. Era 264 mil reais, agora subiu para 350 mil reais. É basicamente um reajuste, não é um aumento tão grande assim, mas de qualquer forma, isso permite pessoas de classe média comprarem imóveis por ali. Além disso, a questão do teto, você tem faixa de renda. Olha só, a medida valerá em todo o paraíso para famílias enquadradas na faixa 3, que é renda entre 4,4 mil e 8 mil reais, que é justamente o pessoal da classe média que o Lula estava querendo agradar. Pode parecer uma coisa legal. Bacana, você que é de classe média, que se encaixe nisso daqui, quiser comprar seu apartamento, um apartamento de 350 mil reais não é grande coisa, mas dependendo do local onde for esse apartamento, você consegue um bom apartamento, uma boa casa por esse valor. Então, é uma boa oportunidade. Quem sabe o Lula não traz o pessoal da classe média para gostar do Lula. Eu não sei não, porque no final das contas, embora isso daqui dê de um lado, ele tira de outro. E o detalhe é o seguinte, ele dá para muito pouca gente e tira de muita gente. Muita gente vai ter prejuízos pequenos para algumas poucas pessoas terem um grande benefício no final das contas. Isso vai melhorar a vantagem do Lula? Não sei. Isso é o contrário do que se recomenda em estratégia, porque você vai ter um monte de gente ali que vai estar perdendo dinheiro com isso. Vai estar perdendo como? Olha aqui como é que o Globo faz tudo para dar uma notícia ruim como se fosse boa. Vocês conhecem a nova língua da imprensa nacional. Então, está aqui. Conselho do FGTS aumenta subsídio para habitação popular. É justamente o quanto do FGTS que vai para o Minha Casa Minha Vida. Reduz juros e corrija o valor do imóvel. Aí você fala, por exemplo, reduz juros é bom, né? Reduzir o juros. Juros é uma coisa que você tem quando você tem dívida, né? Mas lembra, a dívida de quem tem apartamento é o que remunera o FGTS. Então, no final das contas, quando o governo reduz o juros de quem paga o apartamento do Minha Casa Minha Vida, ele está piorando o rendimento de quem tem FGTS. Então, aquele seu FGTS, que é um absurdo completo esse tipo de coisa, eu já expliquei várias vezes que FGTS é um imposto, não é nada positivo. Tem um vídeo meu lá no canal Ancapsul Classic, em que eu pergunto, sem o governo, quem iria proteger os trabalhadores, em que eu vou em cada um desses supostos, entre aspas, benefícios da CLT e mostro como não tem nada de positivo ali, né? O FGTS é um absurdo. Por quê? Porque se você tirar da sua conta os 8% de FGTS do seu salário e botar isso para investimento, investir isso em alguma coisa, você recebe no final muito, mas muito mais do que o que é o governo fazendo aquilo ali, né? Ou seja, o governo te força a receber 8% a menos e no final das contas, no final, se você for demitido, ele te dá esse valor do FGTS, mas na verdade esse valor aí é muito menor do que você teria se você tivesse simplesmente recebido o dinheiro e aplicado essa grana, né? Enfim, ainda tem dois pontos aí que é importante lembrar, né? Os esquerdistas gostam de dizer que não, mas o FGTS quem paga é o patrão, não é o empregado. Irrisório isso daí, irrelevante isso daí. No final das contas, é evidente que o patrão, quando calcula o valor que ele vai te pagar de salário, ele diminui os 8% do FGTS. Todo mundo faz, todo departamento de RH faz isso. Ele tem que fazer isso. A empresa não é uma coisa beneficente. A empresa tem que dar lucro. Então, quando você tem um custo com o empregado, tudo entra nesse custo do empregado. O salário, mais todos os penduricalhos da CLT. Não tem jeito, inclusive os 8% ali, né? Ah, mas se não acabasse com o FGTS, o patrão não iria dar os 8% a mais pra você. Eu não sei não, porque no final das contas, se você tem uma profissão que é valorizada no mercado, o seu patrão quer manter os bons empregados na empresa. Se você é um bom empregado, se você gera valor pra sua empresa, é bem provável que o seu patrão, sim, oferecesse um aumento aí para evitar que você saia e vá pra outra empresa, né? Tipicamente, ninguém quer dar aumento pra ninguém. As pessoas ganham aumento quando elas vão pra outros empregos. É assim que funciona a coisa. Patrão nenhum dá aumento pra ninguém. O que você ganha aumento é... Ó, patrão, eu recebi uma oferta lá na outra empresa, eu tô indo trabalhar lá, porque lá eles pagam mais. Aí, nesse momento, pode ser que, se você for realmente um bom empregado, o seu patrão faça uma contra-oferta pra você. Tirando essa possibilidade, não existe. Não tem patrão bonzinho. Ou não tem empregado bonzinho também. Empregado que é o melhor pra ele, né? Enfim, então, essa é a coisa. No final das contas, num livre mercado, como as pessoas precisam de bons empregados, iam acabar trazendo você. Esses 8% são pagos pelo empregado, no final das contas, não pelo patrão, né? E outra coisa também, eu já vi muita desculpa do pessoal que... Ah, mas o brasileiro não sabe poupar dinheiro. Meu amigo, e o governo sabe? O governo poupa melhor que a pessoa? É isso que você tá dizendo? O governo sabe o que fazer com o dinheiro da pessoa melhor do que a pessoa? Não, para com isso. O brasileiro não poupa no Brasil, por quê? Porque o governo é responsável, o dinheiro não vale nada, a inflação come solta. O brasileiro tá certíssimo, não tem que... Nesse tipo de ambiente, não tem que poupar mesmo, né? Só com moeda estável que vale a pena você poupar dinheiro. Mas, enfim, se quiser mais detalhes sobre isso, veja o meu vídeo lá no Ancapsu Classic, né? Então, quando reduz o juro aqui, reduz o quanto o seu FGTS tá rendendo, no final das contas, né? Ou seja, o governo vai dar pra algumas poucas pessoas da classe média um apartamento, alguns escolhidos, vão ser poucas pessoas, porque não tem tanto dinheiro assim pra dar pra todo mundo que quer. em compensação, todo mundo, e todo mundo mesmo, vai perder dinheiro no FGTS nisso daqui, né? E, da mesma forma, parece que embutiram aqui uns jabutis na conta de luz, que vai dar um prejuízo de mais um bilhão pra ajudar o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, da mesma forma, você que usa energia elétrica, e hoje em dia todo mundo usa praticamente, vamos acabar pagando também por esse negócio aqui. Então, o que o governo Lula tá fazendo é isso. Tá dando um prêmiozinho pra tentar comprar a classe média, a troco de fuder a classe média baixa e alta toda do Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau! Tchau!